Bom dia meus amigos, como é que vocês estão? Aqui eu lendo de volta com vocês. Estou aqui num car show, um show de carros chamado Cars and Coffee. E quem tá trazendo pra nós é o Chevy 21 de Hellertown, Pennsylvania. É uma concessionária. Cara, tem tantos carros aqui, tem tanta gente, o show ainda nem começou. Começa às nove da manhã, já são os oito e meia, cheguei aqui cedinho para segurar estacionamento, tá legal? Vamos começar a mostrar carro pra vocês, pessoal, porque vocês sabem que eu não sou muito do blá blá blá, né? Vamos ver aqui, cara, tem tanto carro, nem sei onde começar, pessoal, vamos ver. Olha que coisa linda isso aí, cara. Esses são os donos do carro aí. Como o cara tá falando, nada tem label, nada tem nada, não tem como saber, mas tá tudo aberto pra gente olhar por dentro, cara. Olha que gozado que é esse carro, cara. Que gozado, olha como é que você entra nele, hein. Olha as portinhas, que bacana. Motorzão V8, como o cara falou lá. Tá? E tem muito mais da onde esse veio. Aqui tem um Porsche. Carros lindíssimos, meus amigos. E olha, Lamborghini pra mais de metro. E olha o carrão Viper aqui, hein, que é o carro que eu curto. Vocês que seguem o canal já sabem. E tem Viper aqui, cara, demais. Muitos Viper. Não é só esse, não. Tem outros Viper pro lado de lá. Com o capô aberto e tudo mais, cara. Os caras tão limpando, dando aquele brilho. Como eu falei, não começou ainda. Ferrari aqui, muito louco. Olha, o pessoal. O moleque tá tirando foto ali, ele tá no caminho. Vamos dar uma olhadinha aqui nos Lamborghinis. O cara abriu o capô aqui pra gente. Capô não, porta-mala, né. Motor fica atrás, olha aí. Vocês estão sentados no banco do motorista. Lindão, hein, cara? A cor também é linda. Muitos entusiastas aqui, cara. Corvetão, muito louco, cara. Aqui tem o McLaren. Motorzão que tá atrás aqui. Novinho, novinho da Silva. Dá pra sentir o cheiro daqui, cara. O carro é novinho, cara. Olha que cor linda. Olha esses aros com esses discos. Lindão demais, cara. Lindão demais, cara. Vamos continuar andando aqui. Tem mais Lamborghini também. O que fazemos na vida refleta na eternidade. É o que diz ali. Olha aí, pessoal. Os entusiastas em Lamborghini. Isso daí, tá? Outro Corvetão, cara. Olha que coisa linda, cara. Tá bom? Que é o Chevy 21, Hallertown, Pennsylvania. Esses carros aqui eles vendem lá. Pertinho de casa. Eu não sabia que eles faziam esse tipo de show aqui. Eu descobri ontem de noite. Quando eu estava lá. V8. Viterbo. Mercedão. Quando eu estava lá em Naquela cidade de Potsdam Né? Que vocês mudam. A gente falou que é Springfield Onde o Homer Simpson Tem aquelas Usinas nucleares e tal. O pessoal tira sarro. Legal, cara. Legal. Eu nem pensei nisso, hein? Nem pensei. É verdade. Bonitão. Ó. O cara leva a criança dele aqui. Na frente. Porque atrás não tem banco. Tá legal? O cara deixou o banquinho da criança ali, cara. Olha aí que bacana. Massa, cara. Nossa, quanto carro. Bicho, cara. Olha o Ferrari pra vocês aí, meus amigos. Lindão. Califórnia. O cara veio desde lá pra cá. Nossa. Vamos entrar ali pela... Pela janela do motorista. Olha que coisa linda, cara. Se começa o motor naquele botãozinho vermelho do volante. Olha os bancos, cara. Que lindeza. Só tá faltando o banquinho da criança ali, cara. O que mais, cara? Vamos dar uma olhada no Lamborghini aqui, cara. Já que estamos nessa área aqui, vamos ver carro de luxo. Aqui estamos em Bethlehem, Pennsylvania. Underground Racing. Nossa, que bacana. Aqui no casino de... Como é que chama esse casino aqui? Sands. Sands Casino. Vou deixar um link pra vocês aqui embaixo. Se vocês estão curiosos de saber aonde que eu estou agora. Vocês darem uma olhada lá. Também visitar o casino e tal. Aqui tá um Jaguar. Para os amantes de Jaguar. Aí está. Lindão. E olha o que mais tem aqui, cara. Mais Lamborghini. Cara, é só carro massa. Tá legal? Carro massa mesmo, cara. Que lindão. Vidro fumê. Olha as linhas desse carro, cara. Que coisa linda. E aqui já temos o Viper. E o cinto de segurança do cara, hein? Manual. Do jeito que vocês gostam. Lindão, lindão. O outro vai pro cara. Cara, é um carro que eu acho muito massa demais, cara. Tamanho desse capô aí, cara. Escondendo aquele grande motor lá embaixo. Nossa, cara. Que coisa linda, cara. Que cor, hein, cara. Que contraste. Olha só como o cara fez. O verde com o preto. Ficou lindo demais, cara. Aqui lá também. O vermelho com o preto. Lindão, cara. Aqui temos o preto. Quer dizer, o azul com o branco. Mas esse aqui, olha, cara. Incrível, cara. Nossa, cara. Que lindo. Vai pro SRT 10. Coisa linda, cara. Aqui já tem outro Viper também, amarelão. Tela legal. Que lindão, cara. Esse capô de aqui já é diferente, cara, dos outros capôs, hein. Olha que bonito esse capô, cara. Parece uma cobra mesmo. Parece um Viper mesmo, cara. Nossa, cara. Que lindão, cara. Eu conheço o cara que faz isso daqui, ó. Você tá vendo esse troço aqui embaixo do carro? Aquele negócio lá embaixo do carro lá, ó. Que faz, chama de Fens. E conheço o fabricante, hein. O cara é brasileiro, cara. Dona dessa companhia. Aqui tem um Porsche. Que é mais antiguinho. Carreira. Tá? Tem outro Porsche também. E aí, aqui já estamos com um Corvetão. C-Ray. Também a marcha, cara. Seis velocidades. Uau. Sem palavras, hein, cara. Dez e cinquenta e um. Nossa, cara. Que coisa linda, cara. Nossa, cara. Nossa, cara. Aqui tá o outro Viper, cara. Vamos tratar se você já de uma vez. Aqui que tá. Esse aqui também já é manual. E olha este motor, meus amigos. Nossa, cara. O motor tá quente. O pessoal acabou de chegar, de se estacionar aí. Tá? Cara, eu não tava afim de vir aqui, cara. Viper GTS. Olha que coisa linda. Olha como é que abre esse capô. Nossa, cara. Que lindeza. Olha o brilho, cara. Eu não tava afim de vir aqui hoje. Tá? Porque realmente eu não sou chegado em coisa assim, cara. Tá bom? Vou ser sincero com vocês. Mas eu sei que vocês gostam. Por isso que eu vim. E agora eu tô falando. Nossa, cara. Que beleza, cara. Foi bom que eu vim, viu? Eu tô curtindo, cara. Eu tô achando muito legal isso aqui, cara. O capricho que os caras deram nos carros. A preparação que eles fizeram. Pra trazer o carro pro show aqui. É outra coisa, cara. Legal? O pessoal é orgulhoso dos carros deles, cara. Então eles trazem aqui. Bonitinho. Eu não sei como é que tá pro lado de lá. Se os caras tem carros usados e tudo mais. Mas é uma assim, né, cara. É o que eles chamam de Pride of Ownership. GT-R. Olha que motorzão lindo, cara. Uma obra de arte, hein. Uma obra de arte, cara. Eu não consegui fazer o seu dream figure it out. Eu disse, aqui, eu chamo... Twin Turbo. Eu disse, chamo... RK Waterworks. Quem é isso? Eu disse, chamo o RK Waterworks e me diz que você precisa de mic. Que lindão, cara. E aí, quem é Kelly? Que limpinho, hein. Olha. Fibra de vidro. Fibra de vidro, ó. Fibra de carbono, cara. Se os caras daqui a pouco põem em cima de mim, hein, cara. Nossa. Eu não vou escutar o final. Muito lindo. Ah, velho. Olha isso aqui, cara. Nossa, cara. Outro Viper, cara. Muito massa. O dono do carro tá ali, cara. Enough said. Quer dizer... Já basta. Como que diz? Não precisa falar mais. Ou... Falou o suficiente. Aqui não tem palavras mesmo, cara. Seu dono, seu dono do carro. Olha que massa. Olha embaixo do capô, cara. Lindão demais, cara. Nossa. Imagina você dando uma voltinha com esse daí, hein, cara. Ah, Vivi, cara. Mudeza, cara. Aqui tem o Porsche também. Mais antiguinho. Esse aqui é carro que o pessoal usa, tá bom? Vem aí, ó. Uma inspeção e tudo mais. Carro que os caras usam, tem vez não, todo dia. Tô só, hein. Excuse me. Por a razão errada, mas tem que vir lá, né? Olha aí, cara. Olha só o orgulho do cara, hein, cara. Tô próximo. Desculpa, galera. Desculpa. Desculpa. Esse cara atrás do carro começa a bater papo aí. Como é que você fez? O que você mudou? Que modificação que você teve? Olha os pneusão desse carro aqui, cara. Olha. Vem com esse tanque aí, cara. Nitrous Oxide. Esse aqui é pra corrida mesmo, hein. Modificado pra corrida, cara. Lindo. Injection. Penezão atrás, pneuzinho na frente. Vou mostrar pra vocês melhor, tá bom? Olha aí. Vem no pneuzinho na frente? Fio Injection. Tá tirando foto, ele deixa sair de perto um pouquinho? Olha aí, cara. Vem no radinho dele ali? Esse cara que acho que é dos anos 80, viu? Muito. Stain Ray. Corvetão. Muito bem preservado. Olha essas rodas, cara. Olha esses pneus aí. Brincadeira, cara. A corrida mesmo. Tem outro Porsche GT3. Lindão, lindão, lindão. Seis marchas. Seis velocidades. Muito brilho, muito capricho. É isso daí, pessoal. É que o pessoal curte, vocês viram? Americano também gosta de carro, cara. Sem dúvida nenhuma. Aqui está outro Viper. Só carro show, hein? Ó. Cara, usa carro todo dia. Mas, todo dia também não, né, cara? Carro desse aí, você não sabe pra trabalhar. Tinha no final de semana. Olha só. O cara está oferecendo água. Está oferecendo tudo ali pra tirar em foto. Isso aqui deve ir pra revista, entendeu? Motorzão, pessoal. Dá uma olhada. Olha aí. Turbina de avião. Parece que está sentada ali dentro. O que mais? Aqui já eu quero like. É, o que é o que é? Eu quero like pro show. Ok. Modificado, muito loucão. Olha aí, ó. O cara que faz isso aqui, eu conheço ele. Vai muito bem aqui no negócio pra ele. Alfa Romeo. Motorzão aqui atrás, sentado. Muito legal. Outro Alfa Romeo aqui. Nossa, cara. É difícil de ver um Alfa Romeo. Quanto mais difícil ver dois juntos, cara. Olha que bonitão, cara. Que desenho bacana, hein? Parece um jato mesmo, cara. Aqui tem outro Viper também. O que vocês estão achando até agora, pessoal? Muito louco, né? Muito louco. Vamos indo. Vamos indo. Olha o que mais que tem. Saber quanto tempo que vai sair esse vídeo aqui, pessoal, não sei. Tá legal? Mas olha. Olha só uma olhadinha lá. Quantos mais carros que tem pra ver ainda? Olha o que eles sugerem você usar aqui. Bom, bom óleo. Um bom óleo. Um bom óleo. Especialmente sintético. Tá? E o Cadillac. E o Cadillac. E o Cadillac. Ó, tem um carro óleo que louco aqui, cara. Vamos ver. O que os caras fizeram aqui, ó. Que bacana. Olha aí, cara. Que legal. Nossa, que bacana, cara. Olha, cara. Tem vidro até por dentro. Até por cima, cara. Olha, cara. O carro do futuro. Olha. O para-brisa vai até em cima, cara. Tá no teto do carro. Coisa de louco, cara. Carro do futuro, cara. O X-Tesla. Nunca vi esse carro antes, hein? Nunca, 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 nunca. Primeira vez, cara. Muita gente já vem pedir pelo Tesla, mas é essa primeira vez que eu vi de um, cara. Falando sério. Esse é o P90, cara. É um P90, cara. Desculpa. Desculpa. Você tem o P90, cara. Tem o P90, cara. Com tela, cara. É tudo computador, cara. Nossa, lindo. Olha aqui, ó. Que fica o capô do carro, cara. Olha aqui, ó. Eu sou um cara de Chevy. Eu sou um cara de V8. Lindão. Que legal. Olha aqui, tem outro, cara. Outro Tesla. Obrigado. 0 a 60 em 2.8 segundos, hein? É impossível, cara. Não dá pra acreditar. 2.8 segundos? De 0 a 60? Nossa, o que que é isso, cara? Isso aqui é jato, 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 cara. 2.8 segundos? O que que é isso, cara? Falando sério, cara, é rápido demais. Eu não sei quanto que é 60. Eu acho que 60 é 80 km por hora. Imagina você alcançar 80 km por hora em menos de 3 segundos. com isso daqui. É jato. É jato, cara. Sem brincadeira, né? Desculpa. Aqui tá o Audi V10. V10. R8. Vocês viram que eu já testei um desse, só que não era conversível, né? Não, testei esse aqui? Não me lembro, cara. Eu acho que sim. V10. É, eu acho que testei, sim. Aqui tá o Maserati. Vocês já estão acostumados em ver Maserati, né? Já mostrei pra vocês vários. Também já testei. É uma nave. O cara dando aquele capricho aí, né? Tem que ficar bonito, cara. É um sedão no camarada, hein? E eu no cafezinho aqui, cara. Os caras ficam de ouro. Olha esse café aí. Olha essa nave, cara. Lindona. Muito lindo. Lindo demais. Nossa, cara. Que filmagem larga, hein, cara? Eu acho que eu vou ter que fazer esse vídeo em duas partes, eu acho, cara. Isso aqui, olha. Eu vou ter que andar lá, cara. Nossa, é carro demais, meus amigos. Tá bom? Então eu vou fazer isso mesmo, cara. Eu vou fazer duas partes, senão não vai dar, cara. Já mostrei aquela nave enorme pra vocês. O Lamborghini. Já mostrei pra vocês o Porsche. Deixa eu mostrar pra vocês o Viper. Nossa, que até carro Tesla, cara. Estamos aqui no beautiful Steel Stacks. The Bathroom Township. Tá, The Bathroom. Aqui já fica The Bathroom. Um lixo, cara. Mas o cassino fica pro lado de lá. Eles tão arrumando isso daqui. Esse lugar aqui tem muita história. Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo pra vocês entenderem o que aconteceu aqui. Tá legal? Uma companhia que foi... Fechou. Foi a falência e tal. Tão trazendo de volta a vida. Como vocês tão vendo, tá funcionando o que eles tão fazendo aí. Tá legal, pessoal? Meus amigos, fiquem com Deus. Desculpa que eu vou ter que... Mostrei vários carros pra vocês. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco largo, tá legal? Eu não gosto de vídeo muito, muito largo. Mas eu acho que ficou bacana, tá legal? Então, o que eu vou fazer agora é eu vou começar a mostrar carro pra vocês aqui. Tá bem? E é isso daí. Fiquem com Deus, meus amigos. E conversamos depois. Tchau, tchau. Tchau.